Bom dia, estamos aqui para entrevistar hoje o professor J. Vasconcelos, autor do livro Democracia Pura. Professor, as pessoas costumam dizer que a democracia é um regime das nações com eleições e liberdade de expressão. O senhor concorda com este conceito? Não, de forma nenhuma, isso não procede. Eleição não é atributo de democracia. Eleição e relativa liberdade de expressão existe em várias instituições que não são democráticas, inclusive em ditaduras e oligarquias. Nós temos, por exemplo, uma ditadura totalitária que é o Estado do Irã e aí nesse está, nessa ditadura tem eleições. Nós temos exemplo também de liberdade de expressão em vários períodos da ditadura do Getúlio Vargas no Brasil. Como o senhor define, então, o que é democracia? Democracia exige duas bases essenciais. A primeira é o poder de decisão estar na mão do povo. E, em segundo lugar, o controle dos detentores dos poderes está também na mão do povo. Então, o povo tem que ter o poder para decidir os assuntos nacionais e deve ter também o poder de controlar os detentores dos poderes. Então, nessa sua definição, a democracia representativa não seria uma democracia? Não, de forma nenhuma. Porque a democracia representativa, ela não dispõe o poder para o povo. Ela simplesmente requer esse poder simplesmente para um grupo de políticos profissionais que tem todo o direito de fazer todos os assuntos nacionais somente pelos desejos deles. E o povo não participa de nada. Então, isso não é democracia. Em segundo lugar, o controle dos detentores do poderes são exercidos por eles próprios. E o povo não participa. O povo simplesmente fica assistindo os atos deles sem poder fazer nada. Então, isso não é democracia. Então, em uma linguagem mais simples, o que o senhor acredita que seja democracia representativa? Ora, da maneira como nós explicamos que o poder de decisão está na mão de um grupo e não do povo, então isso, na verdade, se trata de uma oligarquia. Agora, numa linguagem simples, conforme a senhora pretende ouvir, eu diria o seguinte, que democracia representativa é um regime no qual os cidadãos comuns, através da eleição, assina um cheque em branco em favor dos políticos profissionais, os quais farão o que quiser da forma como lhes convier. Então, em palavras mais concisas, se trata de um regime em que o povo está alienado, porque alienou todo o seu direito para esses grupos de políticos, e eles farão tudo o que desejam e tudo o que interessa a eles. Como, por exemplo, atualmente nós temos hoje esses aumentos absurdos de salários milionários, e que eles estão aprovando 56% para os funcionários do judiciário, 25% para os apadrinhados do Congresso, e tudo isso é feito sem o povo poder fazer nada, porque o povo não participa, o povo não tem o poder. Então o poder está restrito somente a esse grupo. Daí porque é uma oligarquia, uma oligarquia que está com esses políticos tendo um cheque em branco para assinar nesse cheque e fazer o que quiser com ele. Então, como o senhor definiria uma verdadeira democracia? A verdadeira democracia seria através da democracia pura. O que é a democracia pura? Democracia pura é o regime em que se possibilita que o povo exerça o poder de decisão e o controle desse poder. Em que base essa hipótese se viabiliza, professor? Essa hipótese se viabiliza quando o povo puder decidir sem intermediários. A ciência descobriu que há quatro possibilidades de o povo poder exercer essa democracia pura, que é através de quatro sistemas. O sistema de auto-abilitação, o sistema de sorteio, o sistema de graduação e o sistema de concursos. Alguma nação já utilizou ou utiliza um desses sistemas de democracia pura? Perfeitamente. Nós temos exemplos, experiências históricas nas cidades-estado da Antiguidade, na Grécia, na Magna Grécia, no Mar Egeu, no Norte da África. E temos também alguns exemplos na Idade Média, na Lombardia. E temos hoje exemplos em cantões da Suíça. A democracia pura poderia ser viável numa nação de mais de 190 milhões de pessoas, como no Brasil? Perfeitamente. Por coincidência e por uma questão da própria felicidade nossa, existe um desenvolvimento muito grande da tecnologia de comunicação. E a tecnologia de comunicação permite que a democracia pura seja efetivada rapidamente, suavemente, facilmente, através dos computadores, através da internet. Porque a internet, então, será a peça fundamental da democracia pura, ou seja, seria a sua principal ferramenta. Professor, não será complicado? De maneira nenhuma. Complicado é, por exemplo, o processo da democracia representativa, que exige prolongados alistamentos eleitorais, existe prolongados e complexos processos para se listar os candidatos, existem campanhas gigantescas e custosas e contagem, urnas eletrônicas, enquanto que a democracia pura, simplesmente, em questão de minutos, se resolveria tudo através da internet. O povo brasileiro, professor, estaria capaz de fazer uma democracia pura? Ou melhor, o nível educacional do povo brasileiro ainda é uma educação tão precária. será que conseguiríamos enquadrar isso do jeito que o senhor sugere? Olha, em princípio, para exercer a democracia, não há necessidade de alto nível cultural. Cientistas verificaram que a democracia natural sempre funcionou em tribos de indígenas que não tinham a menor nível educacional e exerceram a democracia de uma maneira brilhante. A democracia exige, sim, que o povo haja livremente, porque, agindo livremente, ele se adequa às propensões naturais de que ele é possuidor. Então, a própria natureza faz ele agir racionalmente. Ora, nós temos exemplos de como o povo atua em vários assuntos e obtemos uma média razoável. Essa média condiz perfeitamente com a racionalidade. Nós temos enquetes no Brasil sobre vários assuntos nacionais, como assuntos referentes à criminalidade, assuntos referentes a problemas da sociedade civil. e, quando o povo se pronuncia, se pronuncia muito melhor e com muito mais racionalidade em sua média do que um congresso de políticos profissionais. Muito obrigada, professor, pela entrevista. Obrigada. Obrigada. Obrigada.